O Centro Rumais é um legado da Conferência Rio Mais 20. Ele é uma agência do sistema ONU vinculada ao PNUD para a promoção do desenvolvimento sustentável, que agora nós chamamos de Agenda 2030, o que articula os fundamentos do desenvolvimento sustentável numa proposição de como os países, como as comunidades podem mudar para que tenhamos um planeta mais sustentável, uma vida mais sustentável. É fundamental na América Latina o compartilhamento de experiências e a construção de redes. Nós também, no Brasil, temos essa experiência já de algum tempo, mas o que a plataforma permite é que isso se dê numa maior intensidade no tempo, numa escala também espacial maior, numa maior integração. O que eu vejo como novo da Agenda 2030 e também de outras iniciativas é colocar isso num patamar de troca, de interação, de compartilhamento, sem uma elarquia de saberes, sabendo que o saber produzido na academia, no campo da ciência e tecnologia, ele tem um papel fundamental, mas um papel que precisa dialogar com conhecimentos que se dão, muitas vezes, no campo das práticas, das experiências tradicionais. Todo o saber mineral constituído pela população indígena, pessoas afrodescendentes, que mesmo deslocados no seu contexto, constituíram referências de identidade, produção de saber, ele é essencial para integrar nesse grande processo coletivo de produção de respostas. Porque as respostas, de novo, elas não se dão como uma resposta de natureza exclusiva tecnotécnica, elas se dão como respostas sociais que demandam a adesão, apropriação e engajamento de toda a população. Legenda Adriana Zanotto